Música Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, falando sobre a interpretação dos textos bíblicos. Nós vimos, na primeira parte, os quatro níveis orientais, porque no Oriente não tem teologia, então não pode ter hermenêutico e exegésio, não tem, como já vimos. Então, hoje, na primeira parte, nós vimos os quatro níveis de interpretação, o secreto. O secreto, esse quarto nível, é onde nós encontramos uma ciência chamada gemátria ou gematria, que associa nomes e números de uma palavra à outra com significados muito profundos. Por exemplo, a palavra Mashiach, que é o Messias, tem o mesmo valor numérico da palavra Nahash, serpente. Portanto, a serpente do paraíso tem um caráter messiânico. A serpente que trouxe a consciência do bem e do mal através do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, quando você pega a palavra Errad, em hebraico, significa único, se você somar os valores dela, dá treze. A palavra Havá, amor, também soma os seus valores das letras, no original hebraico, também dá treze. E se você somar a palavra Yavé, Deus, no hebraico, também dá treze. Aliás, dá vinte e seis. Somando o valor numérico das palavras Yavé, dá vinte e seis. Matematicamente, Yavé é igual a amor e unidade. Porque Rádio é treze, que é unidade. A Rává, amor, é treze. Treze mais treze, vinte e seis. Isso é só um ensaio muito simples para vocês terem uma ideia da profundidade que pode se ter do entendimento de um texto bíblico. É por isso que eu digo, não quero decepcionar vocês, mas eu estudo a Bíblia há 48 anos e eu não conheço a Bíblia. Ela tem coisas que, depois que a gente vai cada vez mais aprofundando, mas você descobre que você não sabe de nada. Quando você chega perto de um rabino, chega em Rael, que você tem acesso a algumas informações de estudo do Talmud, da Guimarã, da Mishiná. Você vê como você não conhece nada e como os mistérios de Deus, como as informações divinas, precisa que você evolua muito para você ter acesso a elas. Essa evolução é espiritual, intelectual e moral. senão você não chega a lugar nenhum. Mas existe uma Bíblia chamada Bíblia dos nossos irmãos Testemunhas de Jeová, que na versão inglesa de 1984, ele coloca no Deuteronômio 18, que eu tenho o Deuteronômio aqui, ele coloca, meus queridos irmãos, uma informação que dá para sorrir. Porque a Bíblia, na história dela, você sabe que a Bíblia foi escrita aproximadamente, ela começou a ser escrita há uns 3.500 anos atrás. Ela passou mil anos de história oral, de boca a boca. Depois, com o cativeiro da Babilônia, com a dispersão, com a galute do povo hebreu, eles acharam que precisava agora fixar aquilo no livro para não se perder a história daquele povo. E foi aí que foi escrito o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número de Deuteronômio, o primeiro livro de Moisés, e outros e outros. Mas o Deuteronômio, por exemplo, especificamente o Deuteronômio, ele foi escrito há aproximadamente 3.500 anos atrás, e ele conta a história, o Deuteronômio, nas informações e recomendações que Moisés deu lá na planície do Sinai para o povo que ele vinha trazendo do Egito para a Terra Prometida. E os nossos irmãos testemunos de Jeová, no capítulo de Deuteronômio 18, versículo 9, 10 e 11, ele diz assim, Quando tiveres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te dá, não deves aprender a fazer conforme as coisas detestáveis dessas nações. Moisés estava falando para o povo que ia para Canaã, a Terra Prometida, que ia chegar em Jericó com Josué. Aí ele diz assim, não se deve achar em ti, porque ele faz aquela recomendação, porque o povo vinha cheio de politeísmo, idolatria, vinha um povo cheio de vícios, e ele recomendou a eles que não aprendessem a fazer a abominação daquele pessoal. Eles já traziam os seus vícios, tinham que se livrar deles e não copiar o vício dos outros. Por isso que ele diz, não se deve achar em ti, alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Alguém que empregue a adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságio ou um feiticeiro. e agora paz, meus senhores, que ele diz assim, ou alguém que prenda outro seu encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita. Você, meu querido telespectador, você não é inocente ao ponto de pensar que naquela época que o Deuteronômio XVIII foi escrito, já existia espiritismo e médium espírita. Espiritismo, como doutrina, como religião e como ciência, foi codificada no dia 18 de abril de 1857. Portanto, quase 3 mil anos, 3.500 anos depois. Ora, como é que poderia constar no Deuteronômio XVIII a palavra médium espírita se essa palavra foi criada pelo mestre leonês, o filósofo, o pedagogo, o cientista Allan Kardec criou essas palavras porque ele diz lá na introdução do livro dos Espíritos que para ciências novas conceitos novos. Ora, se não existia a palavra médium espírita que Kardec criou, médium, inter médium, do latim, espírita, aquele que era adepto da doutrina, espiritismo, aliás, espírita, o C, espiritismo, a doutrina. então tudo termos criados por Allan Kardec. Leia a introdução do livro dos Espíritos que está lá, ele dizendo para conceitos novos, ciências novas, novos vocábulos e novos conceitos. E aí ele cria essas palavras, médium, espírita, espiritismo, como termos novos para uma ciência nova que ele estava fundando. Então, a gente vê a tendência, infelizmente, de algumas correntes religiosas, de pegarem, utilizarem-se indevidamente de determinados termos para colocar numa tradução bíblica que não existe no original. E eu estou dizendo aqui porque eu vou mostrar a você, eu vou ler para que você tenha uma ideia que realmente isso não existe no texto original. Por isso que é bom a gente ter, por isso que é bom estudar a língua original da Bíblia porque você tem acesso aos conceitos originais sem passar ouvindo essas coisas da cabeça dos outros. Eu tenho maior respeito para qualquer religião, mas nossos irmãos que estimam Jeová não tinham necessidade de fazer isso porque, primeiro, eles não têm certeza do que estão dizendo. E, segundo, eles vão responder a quem por terem tirado essa palavra que ninguém sabe de onde eles tiraram porque eu tenho aqui o original e vou ler para vocês. Então, meus irmãos, nós vamos, na terceira e última parte, trabalhar com essa passagem para mostrar o que as pessoas podem fazer com o que eles conhecem e, sobretudo, quando não respeitam o princípio religioso dos outros. Porque religião não é a criação de Deus, foram os homens que criaram. Deus nos deu um código moral para a gente seguir e se aperfeiçoar. Agora, a religião, eu não sou contra a religião. Agora, é a criação humana e por isso que a gente tem que ter muito respeito pela forma com que a gente vê a religião do outro. Não saia daí que nós vamos continuar na terceira e última parte do nosso programa mostrando que no Deuteronomio 18, no original, não tem a palavra médio, espírita, nem espiritismo. Fique conosco. Não saia daí. Até já. Legenda Adriana Zanotto